Maria do Céu Maria do Céu Maria do Céu traz-nos muita alegria, porque temos orgulho daquilo que nós fazemos. E o que é que fazemos? O que é que nós fazemos? Fazemos, então a gente faz, as pessoas ficam contentes, ficam alegres, porque a gente faz, dá a comer a toda a gente, fazemos comer para as pessoas, demos muita satisfação às pessoas. Olha, como é que a Dona Sãozinha faz esses trajes? Eu comecei a fazer os trajes, isto já há muitos anos, foi em 79, que eu comecei a fazer os trajes, tanto de carnavalesos como de cifres. E participei sempre, desde que eu comecei, que começaram outra vez a ganhar dentro do lazarim, e eu comecei a fazer. E como é que faz? É, faço, eu tiro, faço uma imaginação, este ano vamos fazer, por exemplo, as desfolhadas, vamos fazer outras coisas qualquer, uma imaginação que eu tiro da minha cabeça para fazer. Mesmo uns trajes dos, pronto, dos mascarados, eu ponho-me a pensar, vou fazer de uma planta, vou fazer de uma árvore, vou fazer de qualquer coisa, qualquer coisa que me venha à imaginação, eu faço. Muito bem. Olha, Ana do Céu, e além desses trajes que fazes para o maturro de lazarim, costuma participar no intúrdo de outras formas? Sim, sim, participo em tudo. Tudo que seja do carnaval, eu participo em tudo. E o que é que é isso tudo? O que é? Quando é que você sabe? É tudo, desde começar a fazer as fadas, depois ensaiarmos, pronto, as pessoas que queiram participar, depois incentivar as pessoas também a participarem, e faço um pouco de tudo. Muito bem. Olha, e lembra-se das suas primeiras recordações, junto do lazarim? Quais são as suas primeiras recordações? O que é que se lembra? O que é que se lembra? As minhas primeiras recordações foi, portanto, foi, como digo, foi em 79, que eu, estava a bebê da minha filha, mais velha, e foi que eu disse, vamos fazer, e fomos e desfilemos só com um lenço, com um lenço, e com, pronto, uns colantes por baixo, fizemos umas coroas, fizemos umas coisas assim, e começámos daí a desfilar, e começámos a ir com a obra. Muito bem. E quando era menina? Lembro quando eu era pequena, lembro dos meus avós, dos meus pais, mas mesmo mesmo meus avós, eu era pequenina, e já me lembro, mas antigamente era diferente, porque não havia as máscaras, era com aquelas panos de renda e peles de animais, que eu lembro, numa ocasião, um tio meu fazer uma coisa de uma pele de uma raposa. E, pronto, sim, nessas alturas, o carnaval era diferente, porque aproveitavam a vingarem-se das pessoas, pronto, se andava de mal com aquela pessoa, naquela altura, como estava com a cara atrapada, ninguém conhecia, e vingavam-se dessa pessoa. A vida do carnaval, antigamente, era mais... Mas eu lembro, era pequenininha, então iam para aquilo, para os tanques, molhavam as pessoas todas, e elas faziam muita, muita patifaria. Muito bem. É simples. Olha, e qual a importância que o Intrudo tem na sua vida? O Intrudo na minha vida, pronto, é que chega àquela altura que eu começo... porque a gente acaba um, a gente fica logo a pensar e, para o ano que vem, é aquilo que vamos fazer, não é? E, então, traz-nos uma alvaria, uma coisa na nossa mente, no nosso... que gostamos. É uma coisa que nos fica, dentro de nós. Muito bem. Olha, e qual acha que é a importância do Lazerinha aqui para a Vila do Lazerinho, para a Comunidade do Lazerinho? Eu acho que é muito bom, porque traz... é um dom que traz benefícios para todos, quase, para toda a gente, não é? Porque vem muita gente fora e sempre traz benefícios, não é? Porque sempre esse... por exemplo, os cafés, as medicarias, tudo ganha com a Intrudo do Lazerinho. Olha, e como é que viu este ano que não houve Intrudo por causa da pandemia? Como é que isso afetou a sua maneira de estar no Intrudo, não é? Sim, um pouquinho mais triste, mais... pronto, parece que ficamos com uma falha dentro de nós. Faltou-nos algo dentro de nós. Porque a gente estava habituada a chegar àquela altura, a andar naquela azáfama, naquela luta constante, não é? era dia, noite, e realmente a gente sentiu esse... esse pequeno a fama dentro de nós. Muito bem. Olha, e este isolamento que nós vivemos por causa da pandemia, em algum momento lhes fez pensar que se tiverem assaio e encontrar outras maneiras de segurar o Intrudo? Sim, talvez... sair um, dois, três pessoas, não é? Para lembrar, para recordar, para se fazer... pouca quantidade, menos, mas poucas pessoas, não é? Porque realmente me... representar um pouco o Carnaval. Muito bem. Olha, e finalmente, quero falar alguma coisa do Intrudo do Lazarim, que nós aqui não tínhamos falado nesta conversa, alguma coisa, algum aspecto importante, que eu não tenha a perguntar. Sim, pronto, o Carnaval, entrar aqui pelo Lazarim é muito bom, porque mesmo as pessoas de fora estão sempre a dizer, então, Cristiano vai fazer o Carnaval e por onde passo, por onde o Carnaval é muito importante, não é? Porque... e todo mundo procura, porque todo mundo está com aquele entusiasmo, realmente, e toda a gente gosta do Carnaval, dentro de coisa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.